Música Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo meu favor, é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, não desisto Sou de Deus, sou de Cristo Jesus mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Jesus acreditou e isso é tudo Só vivo pra você No chão do mundo é a honra A glória, a força E o amor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te perdiço, Deus Eu te agradeço, Deus, que no deserto Não me deixou morrer e não desanimar E como aquela mãe que não desiste Você não esqueceu, você existe Jesus mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Jesus acreditou e isso é tudo Só vivo pra você No chão do mundo é a honra A honra A glória, a força E o amor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te perdiço, Deus A honra A glória, a força E o amor a Deus E o amor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te perdiço, Deus O que é que Jesus fez na tua vida? Jesus mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Jesus acreditou e isso é tudo Só vivo pra você Só vivo pra você No chão do mundo é a honra A glória, a força E o amor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te perdiço, Deus É pra dizer que te perdiço, Deus E o amor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te perdiço, Deus Que te perdiço, Deus Que te perdiço, Deus Que te perdiço, Deus Quanto pode dar um prazo de vitória ao Senhor Jesus Daqui nesta noite? Aleluia! Que te perdiço, Deus Que te perdiço, Deus Aplausos